Música Algumas unidades do país que possuem maternidade estão sem cartões de acompanhamento à mulher grávida há mais de um ano, devido ao atraso do processo de transição do caderno antigo para o novo. As autoridades sanitárias decidiram a troca para que o cartão novo permita documentar, monitorar e ajudar da informação dos profissionais, bem como ajudar a fazer um acompanhamento desde o começo da gestação até os 5 anos de idade do bebê. Enquanto isso, as unidades sanitárias deveriam continuar a usar os antigos, mas por atraso na sua impressão estão escassos, levando a que em alguns lugares a mulher grávida lhe é fornecido um cartão para fotocopiar, segundo constatou a Angop numa ronda efetuada em Luanda. O ano passado nós ainda tínhamos a impressão de alguns cartões em folhas de cartolina, mas a partir de março deste ano começamos a utilizar os papéis A4. Quer dizer, as folhas não são tão... a proteção não é boa, normalmente molham as pacientes, tem que se voltar a fazer novos cartões. Então, quer dizer, este eu acho que é um problema conjuntural, porque as pacientes que também recebemos da periferia vêm com as folhas A4. E a conservação não é boa, alguns dados são, portanto, borrados porque apanham chuva, e então o seguimento não é tão bom com esse tipo de material. O administrador do Centro de Saúde da Samba, Gastão Sonolese, disse que na sua unidade, com a ajuda da administração da Samba, estão a imprimir os cartões antigos. O facto de nós tivemos uma carência, foi um bom tempo, mais de um ano, ficamos sem os cartões de prenatal mais de um ano, mas nesse momento já temos cartões. Tivemos a mobilidade do distrito urbano da Samba, através do senhor Branco, que é o administrador da área da Curimba, do município da Curimba. Ele fez uma aquisição de cartões, contactou uma empresa, ajudou a imprimir os cartões, e nós, nesse momento, temos um número considerável de cartões, que não tem nenhuma falha, nenhuma rotura da nossa história.